Fala galera, aqui quem fala é o... Ah cara, eu acho que essa entra aqui tá um pouco saturada talvez. Vamos mudar pra alguma coisa mais original. Pois é, é isso mesmo. Ah não mano, acho que essa aqui alguém já usa. Acho que... Ah, já sei, tive uma ideia. Hey, 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 tudo bem com vocês? Bom, acho que essa aqui ficou legal. Tá, vou começar assim. Enfim galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer a melhor farm de rogling que existe no Minecraft. 1.17 E vocês podem perceber que tá uma bagunça mano. Olha só essa bagunça que tem aqui na frente da minha casa. É, só bagunça. O tanto de pinheiro que tem aqui. Então, eu vou explicar o porquê que tem tanto pinheiro aqui. Eu tô fazendo um projeto que na verdade eu nem comecei ele ainda. Eu vou começar e eu tô separando os itens. E eu preciso encher todos esses baús aqui de pinheiros. Vocês podem ver que já tem um cheio aqui. E um que eu acabei de começar aqui. Só que eu tô com preguiça mano. Eu tô com muita preguiça de cortar esses pinheiros. Eles demoram muito. Eu já usei farinha de osso. Enfim. Eu tenho que terminar isso. Eu tenho que terminar de cortar pra encher aqueles baús ali. E aí começar a fazer outro projeto que vocês vão ver nos próximos vídeos. Mas hoje, como eu tenho ficado com bastante fome. E a cenoura e o pão não recupera tanto assim. Eu quero fazer alguma coisa que recupere mais facilmente. Até porque eu não tenho ouro pra transformar a cenoura em cenoura dourada. Além do mais, a gente vai precisar de fazer livros. Pra nossa construção ali. Então, eu vou aproveitar e fazer isso pra fazer a nossa lojinha. Só que o que acontece? Pra fazer a nossa farm de roglin, a gente vai precisar de bastante madeira. E quem vende madeira normalmente é o Venick. Só que ele não tá online nesse momento. Então, nós vamos ter que arrumar enquanto isso. Até ele poder entrar. Então, vamos lá. Beleza. Olha, eu separei algumas coisas aqui. Que são gravetos. Esse caule distorcido. E cerca de cavalo escuro. Eu quero fazer com cerca de cavalo escuro. Porque eu acho que fica mais bonito. E a gente faz o resto da construção com essa madeira aqui. Que eu acho que fica muito legal. Foi até a madeira que eu usei ali pro nosso teto. Então, a gente vai usar isso aqui pra fazer a nossa construção. Beleza. Eu vou sobrevoar aqui e ver se tem algum outro lugar que tem aquele carvalho escuro ali. Que não seja nesse lugar. Porque eu não quero destruir essa base aqui. Esse lugar aqui. Porque é um lugar bem bonito. Eu gostaria que estivesse aqui pra trás. Porque eu vou precisar quebrar isso aqui. Só que não tem. Eu vou procurar aqui um lugar que dê pra tirar. Aqui, ó. Vou tirar dali. Beleza. Beleza. Acho que já peguei o suficiente. Foram 3 packs e 16. Caso eu precise de mais, eu já sei onde pegar. Agora vamos dormir aqui porque já tá ficando de noite. Ok. Já guardei todos os itens aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte. Como vocês podem ver, nós temos um portal do Nether ali. E eu nunca gostava de ir por aquele portal porque ele não é nada seguro. E ele continua não sendo nada seguro. O que a gente vai fazer aqui? Tem. A gente vai pegar essa Nether aqui. Acho que já é o suficiente. E a gente tem uma picareta com eficiência, né? Deixa eu até levar a minha armadura completa. Porque eu tô com medo até de morrer lá. Eu confesso que eu não sou muito seguro andando pelo Nether, não. Vamos lá que eu mostro pra vocês. Ok. Estamos no Nether. E olha só. Nosso portal tá aqui embaixo. E ali em cima, como vocês podem ver. Eles fizeram um caminho pra gente poder se conectar com os outros portais e outras áreas. Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse portal aqui e colocar junto com o deles ali em cima. Vamos subir aqui. Ok, agora eu tenho que conseguir um gelo pra colocar aqui. Por enquanto vai ser isso aqui mesmo. E eu tenho que pegar um isqueiro pra acender esse portal porque eu esqueci lá. Puts, grila, velho. Ok, já podemos acender o portal aqui e vamos ver se tá dando lá na minha casa. Eu espero que sim. Beleza. Agora nós já temos um portal seguro. E já podemos ir em busca daquela madeira ali do Nether. Já que ninguém entrou no servidor ainda. Vamos lá. Beleza. Antes de pegar os materiais que a gente precisa, nós vamos precisar também de uma pá com toque suave. Tem uma aqui que tá aparecendo que é eficiência 4, mas talvez venha toque suave nela. Eu vou até ver no livro e ver se tem alguma coisa aparecendo lá de toque suave. Aí, toque suave, exatamente. Então, como é isso que a gente precisa, eu vou pegar o toque suave e vou colocar na pá. Ok, nível 30 aqui. Vamos pegar o nosso toque suave. E eu vou ver até o que que vem aqui agora. Eficiência 4. Eu vou pegar também porque fica mais fácil pra pegar as coisas lá. Não, o pior é que vem aqui, ó. Toque suave também na pá. Mas beleza. Vamos pegar aqui no livro mesmo. Então, eficiência 4. E vamos colocar aqui. Cadê? Ok, eficiência 4, toque suave e já temos a pá perfeita. Não é a pá perfeita, mas é uma pá boa. E eu não quero usar durabilidade e remendo mesmo. Depois eu faço essas coisas. Ok, já estou aqui no Nether. E agora que temos todos os materiais, nós temos que procurar aquele bioma da floresta distorcida, sabe? Onde você vai achar aqueles cogumelos distorcidos e essas coisas. Então, vamos procurar por aqui. Ok, já estou vendo que tem uma ali. Então, vamos voar pra lá e pegar aquelas madeiras ali. Ok, esse era o bioma que eu não tinha ido ainda. E agora nós completamos os destinos escaldantes. E agora eu quero pegar isso aqui, ó. Eu preciso muito desse item porque ele vai ser muito útil pra gente. Além das árvores e também dessa terra aqui. Por isso que eu peguei o toque suave. E agora eu percebi que essa terra aqui, ela pega com picareta. E picareta de toque suave eu já tinha. Mas beleza. Ok, depois de desmatar quase tudo isso aqui, ó. Deixei algumas aqui faltando ali, ó. Que eu não percebi. Nós pegamos 4 packs de caule distorcida e mais 11 aqui. E pegamos 26 fungos distorcidos. Nós depois só temos que voltar aqui pra pegar isso aqui com a picareta. Porque eu esqueci lá a picareta de toque suave. Mas isso eu não vou mostrar em vídeo porque não é interessante. Enfim, vamos voltar pra lá. Ok, olha só. Um detalhe importante que eu já ia esquecer. Nós temos que pegar essa areia alma aqui, ó. Porque ela vai ser importante pra farm. E foi por isso que eu peguei eficiência também. Então, beleza. Eu acho que isso aqui já é o suficiente. Já temos 28. Vou pegar mais uma, por garantia. Ok, um pack 4 já é o suficiente. Vamos voltar pra lá. Beleza, galera. Seguinte. Estamos aqui na zona industrial. Essa aqui é onde nós fazemos todas as farms do servidor. Vocês podem ver ali, ó. Que tem a farm de Creeper do Eld. Ali tem a farm de Ferro da Muffin do Noturno. E eu já vou mostrar pra vocês onde vai ser a nossa farm. Mas eu posso mostrar pra vocês aqui que eu já separei todos os itens que a gente vai precisar. É muito item. Mas eu quero fazer uma farm muito bem feita. Então, acho que isso aqui vai ser o suficiente. Agora, vamos chegar lá. Porque tem um portal aqui, ó. Do lado da farm de Ferro. E é nesse portal que a gente vai fazer... O que que é isso, mano? Tá, eu não sei o que que é isso. Mas é nesse portal aqui que a gente vai fazer a nossa farm de Hoglin. Beleza. Aqui, como vocês podem ver, a gente tá no topo do Nether. O Noturno já tinha feito isso aqui pra gente. E olha só. Esse aqui, provavelmente, é o bioma onde a gente faz. Eu só não tô vendo as partículas, cara. Eu tô com medo... Deixa eu ver se essas partículas aqui tão funcionando. Ok, depois de um tempo procurando, eu finalmente achei a Crimson... Crimson Forest. E aqui, nós já vamos poder fazer a nossa farm de Hoglin. Então, eu vou construir ela. Eu vou usar todo esse material aqui pra construir. E depois, eu explico como ela funciona. Beleza? Então, é isso. Bora lá. Time-lapse. Sim. I-I-I-I-I-I. I-I-I-I-I-I-I. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ok galera, tô de volta e como vocês podem ver, ó, a nossa farm já está funcionando e, bom, ela está funcionando mais ou menos aqui, né, agora vocês vão ver o resultado dela de verdade, só que antes a gente tem que fazer esse matadouro, né, a gente tem que completar eles, e pra isso eu vou pegar essa pederneira aqui, que é o isqueiro, né, que a gente costuma falar, então vamos pegar essas tábuas aqui, porque eu não tenho um andaime pra eu conseguir subir aqui, deixa eu até aumentar isso aqui, mano, porque eu não curto muito. Beleza, agora a gente vai subir aqui e, opa, ok, vamos matar esses desgramados aqui, beleza, morreu, como vocês podem ver, já dropou tudo lá pra dentro, dos baús provavelmente, deixa eu ver qual o lugar, eita droga, vamos ver onde é que ficou, deve ter ficado aqui embaixo, ó, olha lá, carne já, couro, então, aqui já está funcionando essa parte, agora a gente tem que tampar aqui dali, porque os pequenos eles podem passar por ali, acredito eu que dá pra passar, então a gente tem que tampar e a gente acende com o isqueiro lá, beleza, acendi, Ok, agora a nossa farm tá pronta, só temos que ir lá pra farmar e vocês vão ver o resultado disso. Ok, vocês podem ver que tem uma plataforma lá em cima, ó, deixa eu dar um zoom aqui, aquela plataforma lá eu fiz de vidro, que a gente só consegue chegar com o elytra, né, ou então você faz uma torre até lá, só que eu acho que não é muito útil. E aí de lá a gente vai conseguir ver eles nascendo aqui, aquela é a altura certa pra descarregar as cavernas lá de baixo e carregar eles aqui, então vamos lá ver eles nascendo. Eu fiz duas plataformas só porque não deu material suficiente, eu queria fazer três, só que como vocês podem ver, ó, só tinha mais cinquenta disso aqui e não ia dar, ó, eu não ia conseguir fazer mais uma plataforma. Então, eu decidi deixar com duas só, mas vai ser eficaz do mesmo jeito, então vamos subir lá e a gente vai ver o resultado. Droga. Ok, o grande problema disso é acertar a plataforma e eu sou péssimo nisso, mano. Olha só, eu tô tanto tempo aqui tentando, vou tentar aqui, ó. É, não, droga. Mano, eu sou péssimo nisso, caraca, eu sou horrível. Vou tentar aumentar essa plataforma porque tá impossível. Aí, finalmente, nossa, velho, que ódio, olha só, eu tava com vinte e cinco foguetes, eu só tô com cinco, mas felizmente eu consegui agora. Bom, vou apertar F1 aqui e vamos ver, olha só, mano. Cara, olha só quantos que tem caindo ali, mano, tá absurdo isso. Tá vendo ali que tem um piglin ali, mas não tem problema, ele vai cair ali uma hora. Por isso que eu coloquei aquelas tochas azuis e eu coloquei o cogumelo pros hoglins fugirem do cogumelo, porque eles têm medo do cogumelo e eles vão direto pra lá. Mas olha só, vocês tão vendo que tá muito, muito, muito eficaz. E eu não quero correr o risco de ter que voltar pra cá pra gravar mais um tempo, então eu vou deixar gravando aí uns dez minutos e a gente vai ver o quanto de carne e couro que rendeu nesse tempo. Bora lá. Beleza, depois de dez minutos, vamos ver qual foi o resultado dessa farm. Vocês viram que rendeu muito, então vamos ver aqui. Olha só, mano, em um baú só, nós já temos quase seis packs de costeleta e dez couros. Vamos ver no outro, três, quase três packs e dez couros. Seis packs e meio e seis couros. Então, tipo assim, juntando, vamos juntar aqui só no baú, vamos ver quanto que vai dar esse game. Olha só, quase duas linhas de costeleta e meio pack de couro, quase meio pack de couro. Ah, ainda tem? Provavelmente ainda tem aqui, ó, sabia. Deixa eu ver em outro se baús tem. Não, só ali mesmo, mas aqui juntando aqui, temos quase duas linhas completas. Então, quer dizer que se a gente ficasse aqui mais ou menos uma hora, a gente provavelmente já teria enchido esses três baús. Talvez esse aqui ficaria, tipo, quase próximo de encher. Mas, quer dizer que tá rendendo muito, 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 muito. Cara, olha só, isso aqui em dez minutos, isso aqui é absurdo, cara. Absurdo. Agora a gente nunca mais passa fome no servidor. Bom, então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e até a próxima. Falou! Falou!